Não perco muito tempo na conversa e vou direto ao assunto com uma pergunta específica. E tomem nota, escrevam isto, que é muito importante. E a pergunta é... Olha Carlos, por acaso estarias aberto a uma oportunidade de negócio? Com esta pergunta, ninguém vai ficar chateado com vocês. Ninguém vai achar que tu estás a tentar empurrar alguma coisa. Ninguém vai achar que é spam, etc, etc. E então a pessoa tem três hipóteses. Primeiro, que é a mais comum. O que é que é? Segunda, sim. Terceira, não. Estás aberto. E se não tiveres, não tem qualquer problema. E sempre, 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 eles dizem-me, estou aberto. Porque ninguém gosta de ser fechado, de estar fechado, tá? E então a seguir eu mostro um vídeo. Tenho aqui um vídeo, dois ou três vídeos, no total de 20 minutos, meia hora. Quando é que podes ver? E pronto, basicamente é assim que eu faria. E faria isso com todo o meu mercado quente. Ok?